E eu falo com total autoridade, mais valentia na presença do Senhor do que mil em outros lugares. Durante 18 anos da minha vida eu vivi em mundo, mundo, eu vivi em farras, em festas, mas quando eu tive o primeiro encontro verdadeiro com o Cristo, eu não vim mais sair da presença de Deus. Quando eu tive o meu primeiro encontro com o Cristo, os 18 anos que eu vivi em mundo foram anulados, foram anulados, foi algo muito sobrenatural. Então você que está aqui na presença de Deus hoje, continue. É difícil agradar a Deus, é difícil servir a Deus, mas nada se compara com a minha passão. Você é jovem, crie moças, não é de um inimigo em mundo da sua mente, porque o que nós vivemos no mundo é tudo ilusório. Eu passei essa experiência e eu falo com autoridade, você está aqui pelo amor, não deixa acontecer com você o que aconteceu comigo. Porque eu tive a minha oportunidade de estar na casa de Deus no amor, mas eu fui rebelde e eu deixei Satanás me conduzir, eu deixei Satanás soprar no meu ouvido, eu peguei o que Satanás soprou e eu tive na presença de Deus um orador. Então continue, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E Ele tem o melhor para você. Continue, amém?